Música Nestas águas paradas e calmas Que demonstram poesia em tudo Sinto um turbilhão em minha alma Que às vezes quase fico mudo Contemplando esta bela paisagem Que conforta o meu coração Sobre as águas eu vejo a imagem De quem deu que esta solidão Nestas águas tranquila e sena É a causa da minha paixão Estas águas roubam minha vareta Que foi dona do meu coração O barquinho que ela demava Hoje dorme no fundo das águas A mulher que eu mais adorava Hoje é a razão desta mágoa Toda noite em grande agonia Adormeço chorando de dor Revivendo as júrias que um dia Ela fez aumentar o seu amor Hoje ela está junto de Deus Me espera quando eu chegar E os lábios que já foram meus Novamente eu irei beijar Novamente eu irei beijar